já quer mesmo mano, caraca, você tá bem mano? tá zoado aí o braço, valeu obrigado mesmo a atenção e o combustível também né, é um combustível que bebe também a caminhada né já quer mesmo, falou, essa família da turma de volta você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o like aí pra dar uma força pra nós a gente tá divulgando mais vídeos rapaziada, só você tá vendo vamos que vamos vamos aqui na nossa CGzinha perigosa, essa aqui é o foguete logo logo nós tá vendo aí pra pegar uns eventos aí na pista aí a gente tá botando a CBR pra acelerar e de vez em quando vamos também com a nossa CG 125, afinal de contas, por que não né é isso aí olha mano, que perigo é louco, não vai gastar sexta-feira né, como é que eles falam, sextou né perigoso né, sextou perigoso, é o dia da loucura, rapaziada é louco porque nós é pra noção né falar pra vocês, CGzinha aqui tá correndo demais é louco, por mais que tiver nenhum hábitos hein e começa a passar assim, dá até medo apesar que nós tá tudo certo hein documento em dia já colocamos lá o pneu novo pra não ter problema policial super gente boa o primeiro que nos abordou aí quando nós tava com a nossa CGzinha aí pro pneuzinho meia vida né ou a parte de meia vida, o cara é gente boa falou ó, vai lá e tal troca o pneu aí é um policial que eu falo com você mano é sem palavras, dá gente boa mesmo que não vou falar, nem todos são assim né mas eu já tive uma da bondade aí que tá de parabéns mesmo vale mesmo ó o cara, caiu com a moto zica, logo o motor eita zica mano bateu bem no carro da mulher mano vixi mano puta mano, nem pra pagar esse carro aí o Corolla mano meu Deus do céu mano logo o motorista lá daqui né mano não tava fechado pra ele 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 caraca tu barulho louco hein mano que zica hein mano, pra pagar esse carro caraca caraca cê tá bem mano? tá zoado aí o braço alguma coisa? puta mano e agora pra ir? dá pra ir embora sim né mas difícil, deixa eu encostar minha moto aqui caraca que zica da poxa hein mano vamos tentar desamassar um pouco pra você poder ir pra casa tá bom já? tá bom mano tá pra ir já não, aqui na frente tá tudo bem foi mais só isso mesmo arranhou aqui ó quebrou, só arriscou aí que importante cê tá bem mano graças a Deus caraca mano vambora vamo nessa falou, obrigado aí hein, valeu a atenção hein ó os caras, os caras é união mano entendeu? velho louco tem um fio aqui ó 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 e aí ela não pega não foda não só desigatado ela tá aí obrigado aí valeu, obrigado mesmo a atenção hein mano caraca é bom que amanhã saiu fora hein mano quer dar uma presença aí hein mano caraca, apagar aqueles carros lá o Corolla desde novo eita mano, é bom que ela foi embora hein mano eita mano isso que eu falo mano cê vai cruzar o farol verde mano nesse horário aqui é sem futuro rapaziada nesse horário aqui não faz isso oi? suave, pode ir lá abriu caraca mano, bom que ele tá bem né mano graças a Deus né mano, deu tudo certo e a mulher também foi embora né mano pode ser rapaziada só não tá errado mano é é dureza né mano tem que agradecer a Deus que tá vivo e a mulher que foi embora mano pelo jeito que ele tava errado mas eu não vi né não posso falar mas pelo jeito dele parece que ele tava errado mesmo entendeu mas tá tudo bem aí é tá bom é baratinho você troca facinho mano oi isso daí é barato dá pra trocar facinho entendeu suave mas você passou no farol verde mesmo ali não? não caraca ainda mais que é mulher mulher não tipo assim não querendo discriminar mas a mulher não tem muito aquela malícia do homem caraca não será que ela pegou a barra da minha mão? não pegou nada ela foi embora de boa mano é mulher mano se fosse homem sair ela ia ficar não viu o farol caraca falei pra vocês que ele tava errado mas mano é importante que ele tá bem né mano é importante né peço almoço aí eu peço até desculpa aí né mano um pouco transtorno né é importante que ela também tá bem né mano caraca ela também fica meio em choque né mano ver todos nós motoqueiro encostando né dá um pouco de medo né mas é isso aí rapaziada deixa o seu like aí entendeu fortalece nós aí no canal essas coisas acontecem mesmo entendeu infelizmente acho que não mano acho que ela não pegou não acho que ela não pegou não pegou nada ela já foi então no carro foi embora porque tava fechando o trânsito ali se ela fosse outra ela ia encostar do lado ia falar não vamos conversar direitinho vai mano deve né mas vai dar tudo certo fica tranquilo mano mulher foi embora ali vai é uma pena mas mulher ela vai embora vai pegar nada não caraca que fica hein mano tá gravando tá gravando é louco caraca mano cê viu mano que bagaça doida hein mano bom que ele tá bem né graças a Deus e é criança que fez a mulher tinha tudo direito né e para poder pelo jeito ela tava certo mesmo né mas é porque ela tá bem também ele não tá com um acidente muito grave né só aí é rapaziada mencionado aqui é sério mesmo é difícil passar farol vermelho de manhã assim que pouca da manhã eu faço mesmo porque tem ninguém e a gente também não passa sem atenção né a gente presta atenção no que a gente tá fazendo você viu que ele falou que ele nem viu o farol você viu a desatenção já dele mas ele tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus né de estar bem certo a mulher não tem não tem complicado ele falar que ele ia ter que pagar né então é isso aí bola para frente é um aprendizado agora e vamos nessa